Música Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã Música Presidente da Associação Brasileira Orofacial Hoje o que está na moda com responsabilidade É harmonização facial O dentista ele tem por capacitação de formação a face Oro a face, ouro facial, boca e face Então o dentista ele tem uma complementação nesse aspecto De tratar da boca do ser humano e de face do ser humano Foi nisso aí que se deu esse boom Porque está um boom hoje no Brasil E no mundo da questão da harmonização Vocês chamam de orofacial Popularmente conhecida como harmonização facial As pessoas devem tomar muito cuidado Em quem procurar O que fazer E para que não se tenha exageros É isso? Como você transcorre tudo isso Que eu estou explanando para você aqui? Você falou muito bem Primeiramente, eu diria Marcos, que é muito importante a qualificação Nós estamos num momento em que temos as redes sociais Onde as pessoas, elas eventualmente se perfazem Ou mostram o seu trabalho em rede social E isso é fato que podemos aferir e averiguar alguma idoneidade de qualidade de serviço Porém, a qualificação é sempre muito importante Qualificar significa poder estudar a respeito Ter aí a efetivação do MEC Que é o órgão que regulamenta a nossa cultura O nosso estudo no Brasil Então, é sempre importante Estar ligado e linkado Aos profissionais que atendem Seja ele de qual entidade de classe for A classe médica, biomédica Farmacêutica esteta Que também trabalham nessa área E que são acolhidas pela Brahoff E a classe odontológica E hoje até o biólogo começou a trabalhar com isso Então é importante salientar Que quem regulamenta isso São os conselhos regionais O biomédico também está trabalhando com essa área de harmonização Também ou não? Sim, desde que A minha esposa é biomédica Desde que ele faça uma qualificação Aqui nós estamos mostrando a imagem da fábrica Uma enorme fábrica Que a partir dos anos 80 O perfil do consumidor modificou E vocês modificaram com esse perfil Haja vista que ela é marca top of mind Vocês perceberam isso? Falou, opa, peraí Vamos fazer uma mutação Porque água sanitária Ela é utilizada praticamente nos lares brasileiros Para uma asepsia geral É bom que a gente faça até uma campanha aqui Para que as pessoas utilizem a água sanitária Porque ela é um meio de matar muitas bactérias É a partir daí que vocês começaram uma mutação Na década de 80? Na verdade foi até o meu tio Que começou a empresa de produto de limpeza Com água sanitária também Ele foi fazer uma cirurgia Teve uma infecção hospitalar Que ele ficou mal nessa época E foi falta de asepsia Na época ele tinha fechado um outro negócio Que ele tinha Ele estava buscando uma outra coisa Para ele poder fazer E aí ele começou a fabricar água sanitária Dentro de casa Numa garagem Igual o português começou lá em 1938 Ele trabalhava sozinho Ele tinha uma garagem de 70 metros quadrados Ele fabricava Ele vendia Ele entregava Ele entregava Aquela brincadeira Tinha que bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo Você falou aí de 100 itens Tudo ligado à asepsia Tudo limpeza Tudo limpeza Eu estou vendo ali a fábrica A gente está mostrando aí Todo o maquinário A forma com que vocês lidam Com esse produto Essa fábrica é em contagem? Sim, é ali perto da Praça dos Trabalhadores Esse produto especificamente Vamos focar por enquanto Na água sanitária Essa água sanitária que está aí Nesse momento Dentro dessas caixas Indo daqui a pouco para o mercado É um produto Que é utilizado tanto na indústria farmacológica Na asepsia da dona de casa No dia a dia da dona de casa Ou existe a diferença? É até uma dúvida que eu tenho Não, não A água sanitária Ela é água com hipoclorito Ela pode ter de 2 a 2,5% de hipoclorito A partir do momento que passa disso Ela já vira cloro Que o cloro Ele pode ter de 3 a 6% De ativo Então é o produto que mais Tem bactericida Germicida É o produto mais forte Que existe Para poder fazer a limpeza De verdade mesmo Entendeu? Então Mata tudo Não tem como Sobreviver Sobreviver Ou seja Esse é um produto Que a dona de casa Não pode deixar de ter De forma alguma O que é a Greenhouse Para o público de casa A partir de agora Boa tarde É Greenhouse Senior É um residencial Espar para idosos Especializados em idosos Que são hóspedes Principalmente hóspedes Com Alzheimer Demências E questões psicológicas Eu sou psicóloga Especialista em neuropsicologia E acadêmica de medicina Neuropsicologia Que trata de forma diferenciada Esses pequerruxos Da terceira idade É isso? Você consegue entendê-los Diferentemente? A Greenhouse Senior Ela tem uma metodologia própria Essa metodologia Ela foi criada por mim Nesses 12 anos De formação Em psicologia E com a visão diferenciada E aí vem esses pequenos conceitos Que fazem a diferença No dia a dia do idoso Por exemplo Lá na Greenhouse Senior Ninguém tem hora para nada O idoso ele acorda De acordo com O seu dia a dia Na sua casa Por exemplo Nosso café da manhã É de 7 da manhã Às 10 horas Porque tem aquele idoso Que gosta de acordar mais cedo E o idoso que gosta De acordar mais tarde Então isso faz a diferença No estímulo e na autoestima do idoso É realmente um negócio impressionante Porque você tem uma casa desse nível Você tem a certeza Que ali O seu parente O seu ente querido Vai estar Com todo esse luxo Porque isso é um luxo Você tem essa coisa Você vê que a casa É que adapta ao hóspede E não o hóspede Que tem que adaptar a casa Ele toma café A hora que ele quer Isso é muito bom Isso é diferenciado Espaço Valdomiro Eu vi ali na casa Que vocês na Greenhouse Tiveram que fazer Uma série de adaptações Inclusive com elevadores Eu não vi tapete Em lugar nenhum Atenção Você que tem idoso Em casa Não coloque tapete Porque tapete é um perigo Para escorregar e machucar E quebrar algum tipo de osso Como é que foi feita Essa adaptação Quem é que determinou tudo isso Isso é observado Fiscalizado por quem Vigilância sanitária Vigilância sanitária Aliás são vários órgãos A legislação é bem complexa Que lida com o idoso Além do estatuto Tem essa questão da vigilância Que prevê essa questão da acessibilidade Então nós tivemos que contratar Uma empresa especializada nessa área E transformamos a casa Que ainda não é nossa É alugada Colocamos a rampa A lavatória Para poder ter acessibilidade Além de tudo Todos aqueles equipamentos Que preconiza a legislação Ô Fabiano Cazeca O mundo é nosso Fabiano Não Maraca O mundo é dos negócios A gente volta já Mundo dos negócios Com Fabiano Cazeca E Marcos Maracanã Com a Multimarcas Consórcios Você conquista sua casa De forma planejada Utilizando o seu FGTS Com parcelas a partir de R$ 230 Adquira carro, moto ou caminhão Novos ou seminovos Pagando parcelas a partir de R$ 225 Presta já um contato pelo QR Code Ou acesse Multimarcasconsórcios.com.br Se preferir Entre em contato pelo telefone 31 3036 1666 Multimarcas Consórcios Você mais perto da sua conquista Gente, todo mundo não vê A hora de tudo voltar ao normal Mas enquanto isso não acontece O importante é manter a imunidade alta Vitamina D é essencial para tudo isso E vitamina D é altaia Põe na tela No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade Para nos sentirmos seguros Uma coisa é certa Manter a imunidade alta é essencial E a vitamina D colabora para isso Ela pode ser obtida de duas maneiras Tomando sol, o que nem sempre é possível Ou com a vitamina D altaia Que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo Vitamine sua imunidade com vitamina D altaia Preços acessíveis Pesquise e compare Imunidade em alta é altaia Vitamina D altaia Olha só, ela vem em microcápsulas Muito fáceis de engolir Melhor que comprimido Que às vezes dissolve na língua E fica aquele gostinho ruim na boca Agora tem em gotas Dá linguinha para o maraca Pesquise e compare Procure o seu médico farmacêutico de confiança Ou nutricionista Vitamina D, meu povo É altaia E nós estamos de volta aqui na tela da Band Tudo começou com um homem que hoje tem 90 anos Um nome diferente Leodegari Nasceu em Belo Horizonte É isso, seu pai? Você tem orgulho disso, Marcelo? Marcelo Santiago Tudo começou com uma pessoa que lutou Que batalhou Que determinou E colocou à disposição do mercado brasileiro Um produto chamado construção civil Que é a obra-prima Isso aqui, ó Isso que nós estamos mostrando aqui Gera emprego É responsabilidade social e ambiental Fala um pouquinho Fala um pouquinho Da história do seu pai Você disse que ele lutou demais Bem, Maraca É com muito orgulho Com muita honra, né? Gostaria muito que meus Outros irmãos Pudessem estar aqui Para poder contribuir e colaborar E colaborar em dizer É... Da história do... Da história do... De luta Do nosso pai Ele ainda está presente aqui E sempre que possível É... Nos visita aqui E sempre trazendo boas coisas aqui Boas energias E a vida inteira Eu... Desde novo Os nossos passeios de domingo É... Logo após o almoço, né? O papai chamava a gente para passear E quando a gente menos esperava O nosso passeio era aqui na pedreira Então desde novo A gente sempre vivenciou O que que era pedreira O que que era furação O que que era... O que que é britar O que que é defanar O que que é trabalhar, né Fabiano? Ó Fabiano O que que é trabalhar para você? Porque você trabalha O Fabiano não dorme não Olha, eu trabalho desde os 5 anos de idade, né? Sou da roça Fiquei na roça até os 16 anos Então o trabalho para mim é diversão E não vem me dizer Você aí que conhece alguém Que morreu de tanto trabalhar Mentiroso Ninguém morre de trabalhar não Isso aqui Nós estamos na rebritagem da mineradora Coisa maravilhosa Olha o tanto de produto Que sai daqui para construção civil Fazer prédio, fazer estrada, fazer ponte Coisa maravilhosa E aqui? Quantas toneladas de brita rebritagem Sai aqui por mês? Você tem noção disso aqui, Marcelo? É, como eu falei Depende muito do mercado, né? Como nós atendemos uma região da Grande Belo Horizonte Depende da demanda do mercado Então, nessa unidade aqui Gira em torno de 60 a 80 mil toneladas por mês A Prússia é uma micro cervejaria Situada na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo Nós temos oito anos De mercado E como o Maracanã citou Vem aí de uma trajetória De empreendedorismo Que sai de uma empresa De uma multinacional Para montar o próprio negócio Isso foi em 2014 Agora, a Prússia é o nome da Yugoslávia Antigamente, é isso? A Prússia A Prússia, na verdade, é o nome De um estado alemão Anterior à Primeira Guerra Ela foi extinta após a Primeira Guerra Que consolidava ali Uma região cervejeira muito tradicional Então, o porquê desse nome É exatamente porque a Prússia Não é somente uma cerveja alemã É uma cerveja que abrange vários estilos Que tem variações Ô, meu caro Fernando As suas palavras E as suas considerações finais Para a sua família Para o seu consumidor Convoque as pessoas Para poder entender O que é a Prússia O momento é agora Meia hora de desfile Aqui na tela da banda Né, Fabiano? Isso, Maraca Mas antes Quero fazer uma advertência Manda dobrar a produção Triplicar Porque vai dar um negócio lá Que você vai testar Vai bombar Você pode ter certeza Com a palavra a você Fenomenal esse bate-papo com vocês Eu acho que é uma troca Não somente de De me ouvir Mas de aprender Com pessoas que estão aí Cuidando dos negócios De uma forma geral Seja pequeno, médio ou grande Então, parabéns De verdade Em relação ao nosso negócio O que é a mensagem Que eu queria deixar Assim, para todo mundo Consuma do pequeno Consuma do negócio local Faça a economia circular Da seu município Da sua região Girar É importante Porque ela gera emprego Gera renda E gera impostos Então, a Prússia está aqui Falando para o médio Pira-se-cabra Enquanto o chope Falando para o Brasil Enquanto o negócio Mas não deixe de consumir O negócio local É super importante E a gente acredita nisso De fato E estamos aqui Falando de forma honesta O que a gente pensa O Maraca É bom entrevistar E é bom entrevistar Quem sabe falar Parabéns Parabéns, Fernando Você foi um destaque Aqui hoje O bate-papo Seria melhor Se tivesse aqui A Prússia Um tiragostim E nós aqui Um bicho pegando E divulgando para você de casa Mas isso vai acontecer E a band nos demitindo E a band dando aquele abraço especial em você de casa Procure o negócio do nosso querido Fernando Que você não vai se arrepender Um grande abraço A gente volta Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri